Deus te fez para a vida, devocional diário da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Seja abençoado e fortalecido por Deus e sua palavra, com o reverendo João Paulo. Bem-vindo a mais um devocional Deus te fez para a vida. Eu sou o reverendo João Paulo e o texto de hoje encontra-se no Salmo 40, verso 1 ao verso 3. O salmista inicia com uma verdade necessária para quem está passando por lutas e tribulações. A primeira coisa que o salmista diz é depositei toda a minha confiança no Senhor. Em quem você tem confiado? No que você tem depositado a sua esperança, o seu amanhã? Ele continua dizendo que o Senhor se inclinou para ele e o ouviu quando ele pediu socorro. Talvez você esteja sim, pedindo socorro e até agora não foi escutado por ninguém. Mas tenha certeza de uma coisa. Deus escutou você desde o primeiro momento em que você pediu ajuda. O salmista disse que, além de depositar a sua confiança no Senhor, o Senhor se inclinou para ele e o ouviu quando ele pediu socorro. Deus o tirou de um lamaçal, de um charco de lodo, e colocou seus pés sobre uma rocha. Meu irmão, minha irmã, se você tem passado por tribulações por causa da depressão, da ansiedade e do pensamento suicida, Deus quer tirar você desse atoleiro de lama. É desejo do Senhor tirar você desse lamaçal. Deus tem um propósito na tua vida e ele te fez para a vida. Deus está escutando a sua oração, Deus ouviu a sua oração nos méritos de Cristo. Espere com paciência. Os seus pés estão em uma rocha inabalável que ninguém pode quebrar. nem mesmo a pior dor que a sua alma esteja sentindo é capaz de superar a graça de Deus. Pelo contrário, a graça de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus supera todo o problema que você está passando. E ele colocou em meus lábios um cântico ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Muitos verão e saberão que o Senhor é Deus. Talvez os seus lábios estejam murmurando ou você não tenha forças nem para orar. Mas Deus irá colocar em seus lábios um hino de louvor a Deus. Um cântico ao Senhor. Você vai sair desse poço. Deus vai te tirar desse atoleiro. Deus vai fazer maravilhas em sua vida. E quando isso acontecer, você vai cantar um novo hino. Um hino de gratidão ao nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. E aí Amém. Amém. E aí